Minha filha pautar, sei lá ver o meu bigode O que eu me ri, com a galinha a ser mordida A cabra não vai fugida, dos cois, desávamos a volta O que eu me ri, com a galinha a ser mordida A cabra não vai fugida, dos cois, desávamos a volta O galo fica na, o atorza-me ali E a cabra faz festa, já O rato fica atrás da rata E da gatinha estreia o seu bigode O galo fica na, o atorza-me ali E a cabra faz festa, já O rato fica atrás da rata E da gatinha estreia o seu bigode Só não dá-nos aqui no tempo Só não dá-nos aqui no tempo Lindo, agora vamos mostrar aqui A malta do alto porcelho Como é que nós lá embaixo da minha terra Fazíamos as festas, ainda se faz, quando eu posso, olhem Oh linda, eu vou-me mor Oh linda, eu vou-me mor Para a vida, quem se ouvira Para dar, quem me mandou Para cantar, a descarrar É preciso ter garganta E eu quero dar um abraço Para o povo de Trabanca Oh linda, eu vou-me mor Oh linda, eu vou-me mor Da vida, quem me ouvira Matar, quem me mandou Trabanca, boa gente Que é perto Que é perto E bom caminho E sempre esquece Nesta hora Quem cabra E tu, Silveirinhos E também Oh linda, eu vou-me mor Oh linda, eu vou-me mor Da vida, quem me ouvira Matar, quem me mandou Silveirinhos Silveirinhos É gente boa E a canta Não tenho medo Também mando Um grande abraço Para o livro E a do bom ver Oh linda, eu vou-me mor Oh linda, eu vou-me mor Da vida, quem me ouvira Matar, quem me mandou Quarta feira Fui à feira Fui por baixo E vim por cima Fui direito A Vila Nova E me dar Arriba-se Oh linda, eu vou-me mor Oh linda, eu vou-me mor Da vida, quem me ouvira Matar, quem me mandou Um abraço Um abraço Para os heróis Que é o homem A maneira E o beijinho A vida E também Quem vem Da guieira Oh linda, eu vou-me mor 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 Dar vida, quem me ouvira Para estar a quem me mandou Oh linda, eu vou-me mor 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 Olha está, Fiori La casa das tuas E eu o pedi e o pego E eu tira o meu peito de estupa Oh linda, eu vou-me mor Porque gosta de rosa E até o Senhor Padre Sem boeda não rosa Oh linda, eu vou-me mor Porque gosta de rosa E até o Senhor Padre Sem boeda não rosa Não era o Padre Reiga Não era o Padre Reiga Esse era o meu homem Esse era o monopio Padre Reiga Homem bom Isto está a ficar bonito Está bonito sem o Senhor Tudo vai a me sorrir A doutrina do amor O Padre sobe ao altar Fica tudo encantado Mas ninguém chega a saber Se esteve ou não a beber Tudo está a desconfiar Há um domingo bom à missa Porque gosto de levar E até o Senhor Padre Se tem o pé da roda Há um domingo bom à missa Porque gosto de levar E até o Senhor Padre Se tem o pé da roda Olha, querendo dizer Agora quero a mim todo mundo a cantar Todo mundo, todo mundo Olê, trabanca Olê, 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 olê E muitas, e muitas